Fala pessoal, tudo certo com vocês? Galera, 2021 tá chegando o final E a gente não podia deixar de fazer uma retrospectiva de todo ano Teve vários momentos legais e a gente quer compartilhar aqui com vocês Se você gosta de retrospectiva já deixa o joinha nesse vídeo que é pra não esquecer depois E se você é novo por aqui a gente convida você a se inscrever no canal Pra poder curtir mais vídeos como esse, fechou? Chega de enrolação, então bora pro vídeo Começando então galera, Janeirão, o que que teve de bom em Janeirão? Será que vocês lembram? Galera, ó, tamo com a colinha aqui viu Então vocês vão ver a gente olhando pra baixo, não reparam Porque é muita coisa e não tem como a gente guardar tudo Bom, então em janeiro a gente começou a postar com mais frequência aqui no canal E quando oficialmente a gente, ó Vamos pegar firme nesse canal pra ver se ele decola Vamos manter uma constância, vamos levar a sério Porque tudo começou como um registro de memórias nossa, né? Nosso principal objetivo era deixar ser realizados os nossos momentos Porque vamos ter muito memórias Quando a gente começou a postar, a gente, tipo, demorava muito tempo pra editar Então a gente gravava, né? Soltava no outro mês Soltava um mês depois Porque ele não tinha costume de editar, então era mais difícil Então a partir de janeiro foi quando a mulher falou Vamos levar a sério isso aqui Foi quando a gente começou, né? Mas tem uma constância de vídeos aqui no canal Isso aí, a gente começou postando vídeos uma vez por semana Era todo domingo Depois a gente passou pra duas vezes na semana Se não me engano era domingo e quarta Ai, amor, até que pergunta de vídeo Eu gostei, né? Era uma coisa assim Até a gente chegar na frequência que a gente tá atualmente Que é três vídeos por semana Que a gente tá conseguindo manter aí, né? Em fevereiro, amor Já em fevereiro tem um marco muito especial Que foi quando nós completamos um ano de casados real oficial A gente já, tipo, mora junto há mais tempo Só que casar, casamento é uma coisa muito importante, né? Então... É realmente, tipo assim, casou, galera Ferrou, ferrou, ferrou Como vocês sabem, falta o casamento religioso Mas o casamento civil tá check Então, mesmo assim, é um momento muito importante pra gente Que a gente sempre vai comemorar Sempre vai ter comemoração E pra quem não sabe O nosso dia do casamento é um dia um pouco confuso Por quê? Sim, de verdade A gente casou no ano bissexto, amor Isso E aí não é todo ano que a gente faz aniversário no dia 29 de fevereiro Então, a gente ficou combinado Dia 28 Dia 28 Então, logo, logo tá aí A gente completa dois anos de casado E com certeza vai ter uma noite super romântica E vocês vão acompanhar tudo, né? Sim, agora vocês vão acompanhar Tintipo e Tintin Em março a gente não se recordou de nada Que teve de especial Mas em abril a gente teve muitas lives, né? Esse momento de pandemia E veio à tona as lives Em 2020 já tinha começado, né? Mas em 2021 as lives chegaram com tudo E a gente não podia... Curtiu todas! A live não podia falar A Akna estava abraçando, assim, já Sim, tinha gente Porque a gente nem sabia que tinha live Aí no dia, pelo amor, vai ter lives A Neta Cristiana, da Maiar e Maraíza Das patroas E a gente não podia perder Já ia buscar uma brejinha Presença garantir na live elas Fazer algum petisquinho ali e se embora Já em maio, galera Eu aderi um novo acessório Que hoje eu não vivo sem E pra mim foi uma dificuldade Eu fiquei um pouco resistente quanto a isso Porque eu desde pequena Nunca me vi usando óculos E eu vi a necessidade de usar Então quando eu fui no oftalmo Eu falei Minha filha, você precisa! Então na hora que eu coloquei O mundo clareou pra mim Eu falei É realmente! A família dela toda, assim, usa óculos E ela sempre se gabou Falou assim Graças a Deus não precisa usar óculos É, eu era muito feliz Mas depois que ela pegou uma conjuntivite muito forte A visão dela foi um pouco afetada, né amor? Acho que até por conta disso que veio a tona Isso, é! Ele falou que talvez eu já tinha miopia Porém, a conjuntivite fez com que eu enxergasse o meu filho E aí, desde então, ela é a minha fazóia Você gostou, Marcel? Ótimo que eu gostei Ele falou que dá um ar mais intelectual Sim Em junho Tivemos muitos momentos, né? É como sempre Um momento muito especial pra nós É o dia dos namorados, né? Que a gente sempre, sempre comemora Nós vamos ser eternos namorados É, esse vídeo tá meloso pra caramba! Vários jantados românticos que a gente gosta de fazer Em junho também teve o meu aniversário Que esse ano foi muito especial A Lu programou um dia Surpreendente pra mim Que foi o dia do sim, né amor? Vocês acompanharam tudo também Nossa, foi muito legal esse ano, viu? E finalmente, concluí mais minha graduação aí Pro meu currículo Pra quem não sabe, eu sou formada em nutrição E eu fui presenteada com honra ao mérito De melhor aluna da classe Não parece, mas eu fui CDR E na minha faculdade, eles contemplam o aluno Melhor aluno com uma pós-graduação E aí eu fiz a graduação A pós-graduação em docência Então, sou uma teacher Uma professora Gosto muito Amo dar aula E eu vi que contribuiu muito Pro meu exercício da profissão Que é realmente ensinar a pessoa A comer bem Tem melhores hábitos e tudo mais Nem vou resenhar muito aqui pra vocês Então foi quando eu realizei essa conquista Porque todo mundo sabe que não é fácil, né? Estudar É difícil Eu tô muito feliz Graças a Deus Fiz ótimas amizades Foi um longo período Porque no meu finalzinho dessa graduação Começou a pandemia Então se tornou ainda mais difícil Mas graças a Deus eu consegui Então foi um marco muito importante pra mim também Bom, galera, já em julho Nós recebemos a missão De ser padrinho de casamento Pela primeira vez Uhuuu Não podem iria de estar fora Da nossa retrospectiva Porque foi um momento muito especial A gente sempre comentou, né amor? Eu acho que a gente falou Amor, será que um dia a gente vai ser padrinho Padrinho de alguém, né? Porque Querendo ou não É uma experiência, né? Sim E é um É uma posição de muito significado, né? Porque a gente não escolhe qualquer pessoa Pra ser padrinho do nosso casamento, né? Sim Então a gente ficou muito feliz Muito honrados E o Alan e a Mariane se animou do nada Falou assim Bora casar, bora E foi assim Um casamento express Mas muito lindo também Então a gente ficou muito feliz De ser convidado pra ser padrinho Pra participar desse momento Tão especial De uma maneira tão especial E em julho também Teve o aniversário da Lu Que foi muito importante, né? A gente foi numa franquia que a gente gosta muito Mas... Em outra cidade Em outra cidade A gente provou O salmão maravilhoso Um rodízio diferenciado, né? O prêmio Primeira vez que a gente investiu tanto no restaurante Fizemos um investimento maior, né? Primeira vez que a gente gastou tudo isso no restaurante Mas tá bom O Robson tava emocionado Mas valeu muito a experiência, né? Foi que nem foi comemoração aos meus 25 aninhos Não é todo dia que a gente completa 25 anos, né amor? Principalmente nos dias de hoje Isso é tão difícil, assim, né? Então... Foi muito feliz aquela noite Comemos bem Bastante E em agosto Mais uma comemoração, galera Nós fizemos um ano morando aqui Só eu e ele E nós fomos fazer a nossa primeira viagem Viagem grande, assim Pra longe Que foi Monte Verde Foi uma viagem muito gostosa Lá é uma cidade incrível Já tô morrendo de vontade de voltar Tem uma pessoa que não gosta de viajar Conhecer lugares novos Viver momentos marcantes, né? Conhecer novas culturas Pra gente não é diferente Então... É... Monte Verde Era uma cidade que a gente queria muito conhecer Que a gente via no YouTube Muita gente indo E comentando Falando do frio Do chocolate quente Do fundi Da comida boa Enfim Tanta coisa especial E a gente tava doido pra ir Não é à toa Que a gente caprichou nos vídeos Fez vídeos De quanto nós gastamos Em Monte Verde Monte Verde parte 1 E Monte Verde parte 2 Então se vocês querem conferir na íntegra Já deixa os links aqui, né amor? Vai tá aqui na descrição Vai lá conferir Porque foi muito legal Foi uma experiência muito especial pra gente Foi única, né amor? Uma única Voltamos com um gostinho de ter mais É lógico E se tiver oportunidade A gente volta pra... Queremos conhecer novos lugares Sim, fazer um repeteco Se um dia tiver oportunidade A gente volta pra Monte Verde Com certeza, viu? Bora direto pro outubro Bora, porque em setembro Também a gente não lembrou de nada, galera Bom, em outubro A gente também fez uma viagem muito especial Nada pra muito longe Um lugar que a gente já conhecia Sim Mas de muita diversão também Que foi o Termas dos Laranjais A viagem pro Termas foi incrível É um passeio que é muito gostoso Pra fazer em casal Solteirão Em família Tem vários brinquedos radicais Naquele dia eu tava um pouquinho medrosa Então eu decidi em alguns mais à altura Mas foi o suficiente Assim, pra deixar a gente Curtir à vontade Vale super a pena, gente E não foi só a ida pro Termas dos Laranjais Nós fizemos uma ischicada Onde nós conhecemos um restaurante top E a gente queria muito conhecer também Que era o Outback Outubro com certeza Foi um mês muito marcante Em novembro, amor O que tivemos em novembro? Concretizamos a nossa missão Padrinhos Com chave de ouro, hein? Tivemos que encarar essa missão aí Foi muito legal Ou vai ou racha, né? Eu sempre vou falar Na hora que começou a cerimônia Ela tava muito nervosa A cerimônia ali Você falou Você vai pra cá E ela falou três vezes Se não fosse o Robson do meu lado Ia dar ruim Falei pra Lu Se sendo padrinho foi assim Imagina só no dia do nosso casamento Nossa, foi muito emocionante Um momento bonito, né? Muito lindo Muito especial, gente Bom, galera Em novembro também Nós tivemos um momento não tão feliz, né? Que foi a morte da Marília Mendonça Que nos deixou de uma maneira Trágica, trágica, assim Tão inesperada, né? Tão inesperada E que faz a gente refletir, né? Faz a gente ter aquele estalo ali E falar assim Caramba, tô aproveitando realmente A minha vida do jeito que eu devo Tô... Deixando de fazer algo Por julgamento dos outros Tô curtindo minha família Os meus amigos Tô... Tô vivendo mesmo, sabe? Tô valorizando meu parceiro Tô... Não tô só existindo Eu acho que a gente tem que Aproveitar cada segundo As pessoas que a gente ama E não ter vergonha de ser feliz Não ter medo de ser feliz Não se importar Com o que as pessoas vão pensar, né? Se você não estiver fazendo mal Pra ninguém E... Tá sendo feliz Tá fazendo outra pessoa feliz Então eu acho que é essa lição que fica E... Vive a vida Né? A Marília era... Um exemplo de mulher Um exemplo de mulher Dá pra você ver que ela é uma mulher incrível Incrível A gente é suspeito pra falar Porque a gente é muito fã dela Com certeza foi um baque pra gente Assim, sabe? Mesmo não sendo ali do nosso círculo de amizade Sendo uma pessoa famosa Mesmo assim é muito impactante É um círculo de amizade imaginária, né? Porque assim, parece que ela era a nossa parça Sim, é essa sensação Fica essa lição, né? Com tudo que aconteceu E bora aproveitar a vida E ver cada segundo como se fosse o último Acho que é isso Ó... Mas pra animar um pouquinho esse clima Nós alcançamos uma conquista Muito importante aqui pro canal Que... Foi os nossos primeiros 500 inscritos Né? Que... Nossa, felicidade Tem palavras pra dizer Muito lindo Vencer todas as barreiras, né? Da dificuldade Que nem eu e o Robson A gente é leigo em tudo nessa parte É, a gente tá aprendendo Sim Tamo aprendendo e compartilhando com vocês E graças a Deus tem sido muito bom Tem sido muito gratificante, sabe? A gente vê que a gente tá crescendo E que vocês estão gostando Que vocês estão junto com a gente Ter o pessoal começando a interagir A comentar nos vídeos A maratonar É uma coisa que a gente, tipo assim Admirava no canal dos outros Enquanto a gente não investia no nosso E agora a gente tá vendo acontecer com a gente Então a gente sabe Como é que é emocionante É uma sensação única e inexplicável, assim Mais uma vez a gente quer deixar o nosso agradecimento A todos vocês que estão se inscrevendo no nosso canal Sejam muito bem-vindos Venham praticar e trazer mais pessoas, né? Compartilhar aqui o nosso canal Porque é o que eu falo Nós somos uma família A gente espera muito que a gente consiga levar pra vocês um pouco mais do nosso dia-a-dia Da nossa essência Tá servindo, às vezes, até mesmo de inspiração pra vocês, né? Às vezes a pessoa fala assim Nossa, comecei a fazer a cozinha de tal jeito Porque eu vi algo fazendo assim Nossa, galera, é inexplicável Uma sensação indescritível Então muito obrigado mais uma vez Inclusive nós estamos chegando na meta de mil inscritos, né amor? Estamos quase, hein? Então até a gente já tá assim Estamos na contagem regressiva Mal superamos os 500 E aí já vem os mil inscritos E a gente tá assim Não tô sabendo lidar com isso Bom, em dezembro, né? Estamos em dezembro Então tem muita coisa pra recordar Tem Natal que, né? Graças a Deus em família Muito abençoado Muito em paz Como sempre é um momento muito especial pra gente A gente ama Natal A gente ama ter a nossa família em casa, né? O segundo Natal que a gente tá comemorando aqui em casa Então a gente quer realmente manter isso como tradição aqui na nossa casa Por mais que vocês enjoem da gente falar que é cantativo, que é correria, nananã Tudo a gente faz com amor, né amor? Sim, com certeza Esse ano a gente teve a nossa primeira árvore de Natal Que foi assim, pode parecer besteira, gente Mas foi um grande marco pra gente Que a gente sonha desde criança E que esse ano a gente conseguiu realizar Mas tiveram esses meses, assistimos no cinema Sim Pela primeira vez, depois da pandemia Depois da pandemia, né? É Assim Depois que deu uma normalizada Todo mundo vacinado Então o cinema voltou E a gente foi pela primeira vez assistir Homem-Aranha Filme top, hein galera? Sensacional Quem ainda não assistiu, vai assistir Vai assistir, vale a pena Tivemos dezembro todo dia, né? Que está chegando ao fim É verdade E realmente foi assim, uma prova de fogo pra gente, né? Foi Que nem a gente falou, né? A gente começou lá em janeiro Postando uma vez por semana Fomos pra duas Depois pra três E em dezembro a gente falou Vamos enfiar a cara Vamos enfiar a cara e fazer alguma coisa especial Esse mês que é especial, né? Dezembro é um mês tão especial Merecia uma coisa diferente Galera, vocês querem dezembro todo dia? Ano que vem? Já comenta aqui embaixo se vocês querem Um recepeque do dezembro todo dia aqui Ano que vem a gente providencia O vestido de vocês é uma ordem É, ou vocês já enjoaram da nossa cara também? Comenta aqui embaixo Bora fazer um bate-bola agora, amor? Um sonho que você realizou esse ano Que nós realizamos no caso, né? Foi realizar uma viagem em casal Tipo, viagem em viagem É, conhecer um lugar diferente Que a gente nunca tinha ido Que a gente sempre sonhou E como a gente mencionou, né? No mês de agosto A gente foi pra Monte Verde Foi muito tenso na estrada, né? Porque é muito longe Muito cansativo Primeiro, eu tava trabalhando Numa empresa privada E no dia da viagem Eu não pude Eu tive que ir trabalhar Eu saí um pouco mais cedo Porque eu tinha horas Mas ainda assim, gente Era nove horas de viagem Mas na hora que a gente chegou lá A gente esqueceu de tudo Tudo que a gente passou na estrada Os perrengues Os cansaços As dores nas costas Estressado O estresse Chegou lá assim A hora que o carro entrou na cidade A gente viu aquelas luzes Aquele creminho A gente tá aqui mesmo A gente tá aqui mesmo Porque a gente viu muito vídeo Da galera lá A gente ficava imaginando A gente ir lá, sabe? Como que ia ser? E chegou lá A gente falou assim Mor É, tudo isso E outra A gente falou assim Mor, eu não acredito Que a gente tá aqui Sabe? Onde a gente viu tanto Nos vídeos Sim É muito marcante A gente fazer uma viagem A gente sonha Em ir pra muitos lugares E com certeza Em todo lugar que a gente for Vai ser desse jeito É muito emocionante Deus quiser Em 2022 Nós também vamos ter um momento Rodinha no pé E vamos fazer mais viagens Deus quiser Qual o dia mais louco desse ano? Galera Eu não sei o dia mais louco desse ano Mas o mês mais louco desse ano Com certeza foi o dezembro Com certeza O dezembro todo dia Foi uma alegria pra gente fazer Mas com certeza É pauleira, galera A gente vê que quem produz Conteúdo Conteúdo ali Todo dia Dá o sangue É sorrado Porque O Robson ia dormir 11 horas Eu ia dormir As duas Ele acordava As quatro Porque eu faço os cortes, né? É, porque tem vídeo Que você não consegue Adiantar muito Tanto Vocês observaram A gente sempre tava Tentando manter Um time real ali A Lu cortava os vídeos Fazer o grosso Coisa que ela não fazia antes Foi até bom, né amor? Porque você pegou o aprendizado Ah, do jeito Agora você pode Ficar nessa função aí, né? Ah, sei Aquelas férias E aí foi nessa pegada, gente Porque a gente se comprometeu Com vocês A postar vídeo Todo santo dia Então a gente Deu o sangue Entendeu? Pra fazer isso acontecer E foi desse jeito A Lu ia dormir Duas da manhã Eu acordava às quatro E... Bora Bora pro vídeo no canal Foi gostoso Foi gostoso Foi gostoso A gente tá chegando no final Amanhã é o último dia Demos conta, sabe? Foi Porque a gente trabalha também Tem outros a fazer Tem que cuidar da casa Enfim, tem muita coisa, gente Então É suado Mas A gente tá Amanhã é o último dia de vídeo A gente vai concluir Se Deus quiser O dezembro todo dia E Foi top Foi uma realização também, viu? Foi Marca aí pra 2021 Melhor vídeo desse ano Monte Verde Acho que é um dos mais especiais Especiais Por conta disso, né, galera? É uma conquista É uma realização Tem como falar que é o mais? Amor, mas acho que tem Os 500 inscritos Ah, os 500 inscritos também Sabe por quê? Porque assim A gente não tava esperando Né? Tipo assim A gente tava ali Caminhando pros 500 inscritos A gente tava fazendo outro vídeo Que era um jantar E no jantar A gente bateu os 500 inscritos Então foi uma surpresa E a gente bateu Assim num dia Que a gente nem tava esperando Né? Porque Foi 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 um susto Foi um susto Tomara que seja assim Nos 1000 inscritos Amara Tamo na expectativa, galera Então se você não é inscrito Tá assistindo esse vídeo Já se inscreve A gente queria muito chegar Aos 1000 inscritos Ainda esse ano De 2021 Ajuda gente Então Se você não é inscrito ainda Gostou desse vídeo Já se inscreve aqui embaixo Beleza? Descreva 2021 Em apenas uma palavra Na minha opinião Eu acredito que seja Resiliência A gente aprendeu A lidar Com as dificuldades Né? Nesse caso de saúde Né? Fazer Essa nova realidade Que influenciou muito Refletiu muito Na nossa economia A se adaptar Saber que tem tempo Pra tudo Que a gente tem que respeitar O tempo de tudo, né? E ser forte Com tudo isso Com a casa Caindo na cabeça A gente saber Ser forte E persistir Eu acho que 2020 Foi aquele baque Assim, né? Foi que a gente ficou Igual a Barata Tom Isolamento Foi coisa que a gente Nunca tinha vivido Mas 2021 Foi um ano Que a gente Aprendeu a se adaptar Melhor A situação Aprendeu a se proteger mais A se cuidar A passar álcool em gel Usar máscara Distanciamento Já tentar cuidar Que a gente não tentava Cuidar que a gente Não tinha E que com certeza Depois que a pandemia Passasse Se Deus quiser Ela vai acabar logo A gente vai levar Pro resto da vida Um sonho Para 2022 Um sonho Para 2022 Vamos jogar Aqui para o canal Resposta para ele Entrando aí para o canal Sim Acho que Chegar nos 10k 10 mil inscritos Será que é Fiz demais? Estamos quase chegando A uns mil inscritos Como a gente falou Será que a gente consegue Multiplicar isso Por 10? Ah, então vamos fazer assim Se a gente bater os 10k Ano que vem na retrospectiva A gente vê Se a gente alcançou Não, é Ano que vem a gente vai fazer E a gente vê O que a gente alcançou Ou não Beleza Então bora Então bora Com a gente nesse sonho Galera Bom galera Então essa foi a nossa Retrospectiva Nesse ano de 2021 Que está quase acabando Amanhã é o último dia Esse ano com certeza Trouxe muitos aprendizados Muitas alegrias Para nós E a gente tentou Compartilhar um pouquinho Aqui com vocês Reviver alguns momentos Que com certeza Ficaram aí na nossa memória Jamais serão apagados A gente agradece A companhia de vocês Agradece pela oportunidade De poder fazer parte De vocês E fica uma tarefa Para vocês Comenta agora Aqui embaixo Qual foi o melhor Víde do canal Para vocês Comenta aqui Que a gente vai adorar Saber A gente quer pedir Se vocês gostaram Do vídeo Para vocês deixarem Muito like Porque o like Ajuda muito na divulgação Do vídeo E também Do canal E convidar vocês Galera A se inscrever No canal Bora aumentar Essa família Bora Bora aumentar Essa família Obrigado pela companhia Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Aquele abraço Tchau Tchau Tchau